Verão Farol Shopping, venha curtir as atrações que preparamos para você. Em janeiro, show LOL, stand-up com Renato Albani, oficina de slime com a Carol e orquestra Sons e Latas. Em fevereiro, aventura congelante, fit dance com Daniel Saboia, torneio Imperiums e esportes, campeonato de cards e cavaquinho de ouro, eventos gratuitos na praça de alimentação, aqui no Farol Shopping, para você tudo. Obrigado.